No fim da manhã desta segunda-feira, uma mulher de 20 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas no bairro Passagem. Uma guarnição da polícia militar realizava rondas pela região quando abordou a jovem já conhecida do meio policial, com 27 buchas de cocaína e cerca de R$ 180 em dinheiro. A mulher foi presa e conduzida à central de polícia. Já no período da tarde, uma perseguição chamou a atenção dos moradores do bairro Oficinas. Policiais acompanhavam este veículo que desobedeceu a ordem de parada. Após avançar o sinal vermelho em alta velocidade, o Peugeot Placas de Tubarão só parou ao colidir na calçada na Avenida Marechal Deodoro, margem direita. No veículo foram encontradas 176 gramas de cocaína e uma balança de precisão. Dois homens foram conduzidos à central de polícia.